Olá! O meu Deus interior, saúda o seu Deus interior. Muita luz aí na vida de vocês. Vamos falar agora sobre as causas psicológicas das doenças da boca. Se você então estiver com problemas na boca, aftas, feridas, herpes, o que será que significa? Por que é interessante saber quais as causas psicológicas? Porque são as reais causas das doenças. Você fica tratando, tratando, tratando. Você pode curar o corpo mil vezes, mas se você não corrigir a sua atitude mental, a atitude que está maculando aí a sua alma, que é por isso que você fica doente, você está simplesmente transferindo a doença para outro lugar, tomando medicamentos que vai te fazer mal. E no final, o que você fez? Com apenas o corpo. A alma continuou maculada. A alma continuou pecando. Você salvou o corpo, tentou pelo menos, é porque vai morrer de qualquer jeito, mas a alma ficou ali, é, se perdendo. Por isso que é tão interessante, gente. Esta ciência que eu falo é da psicologia chinesa, indiana, egípcia. É muito antiga. Os livros, para quem quiser pesquisar, estão sempre no final do vídeo. E, quem quiser se curar através, né, dos métodos psicológicos, técnicas aí psicológicas, tem um vídeo que eu fiz que se chama Métodos Psicológicos Espirituais de Cura. Não comento aqui nesse vídeo, porque eu fico o vídeo muito longo, quem me assiste todo dia não vai aguentar, nem eu vou aguentar falar. Vamos às causas, então. Se você está com problemas na boca, o que significa boca? É o falar. Eu vou expressar meus sentimentos, meus pensamentos. E quando eu firo alguém através das palavras, quando eu maculo alguém, quando eu fofoco, falo coisas ruins das pessoas, eu estou denegrindo elas, isso volta para mim, em forma de doença. Porque estamos todos unidos. Nós, né, somos luzes emanadas de Deus. Digamos que aqui esteja Deus e nós somos essas luzes aqui. Viu que estão todos interligados? Se um filho machuca o outro que está interligado aqui, ele também se fere. Volta para ele, porque ele faz parte desta grande vida do universo. Estamos todos interligados. Então, o que eu mando volta para mim. É lei. Não adianta. Tanto que tem outros ditados populares, né? O que se faz, o que se paga. Antigamente, na Bíblia, se falava assim, olho por olho, dente por dente, né? Que era a lei de Moisés. Mas continua. São leis universais indiscutíveis. Você pode ver na vida das pessoas que acontecem coisas que você fala assim, gente, mas aquela pessoa é maravilhosa, o que aconteceu com ela, com os filhos? Você não sabe. Por dentro, as vezes tinham muitos sentimentos negativos que ela não cuidou e aí se transformou naquela desarmonia, naquele acidente, morte na família, tantas coisas, né? Que acabam atraindo situação de desgraça, inclusive. E a pessoa, olha só, critica, fala mal dos outros pelas costas e acha que nunca vai ser descoberta. Então, dou-se engano. As pessoas se acham espertas, mas elas são astutas, como o demônio é. É o que dizem, né? Se nós estamos todos interligados aqui a Deus, Deus sabe de tudo. E as pessoas, como elas estão muito próximas, a gente não manda energia pra elas? Se eu falo, além de eu criar aquela energia negativa ao redor de mim, eu estou emanando pra ela essa energia. E aí, volta pra mim. Porque nós somos energias. Ah, você não acredita? Ora, se você vai na igreja fazer oração, você não acredita que a pessoa está recebendo para melhorar? Quando você fala mal da outra pessoa, ela está recebendo do mesmo jeito. E o que é pior? Você pode fazer meia hora de oração. Se você criticou, falou mal, ou pensou o dia inteiro da pessoa ou das pessoas, você anulou totalmente aquela oração. Não ficou com valor nenhum. Porque o dia tem 24 horas. Digamos que você ficou meia hora só orando. E 15 horas e meia só falando mal ou pensando mal. Gente, isso aí te dominou a vida inteira, né? Muito sentimento ruim num dia pra você expressar. Não tem como aquela meia hora segurar isso tudo. Seja dócil. Pare de falar, de criticar as pessoas. Por que você critica? Porque você se acha certa demais. Você é o dono da moral, dos bons costumes. Você se acha a perfeição em pessoa. Mas a minha mãe sempre falava, né? Todo mundo se acha certo, mas até a lua falta um pedaço. Todo mundo tem defeitos. Mas pra que observar dos outros? O mal, ele por si só se destrói. A minha mãe também falou isso. O mal por si só se destrói. Não precisa ninguém pôr a mão. Pra quê? Se você sabe que a pessoa está errando, está fazendo coisas erradas, aí você vai e fala pra criticar. O que você está fazendo? Você está pegando um pouco do erro dela pra você. Você está se contaminando. Imagina uma pessoa que está doente, com lepra. Hoje em dia é raro ter, mas acontece. Aquela doença que contamina. Se você se misturar com ela, na energia dela, você também não se contamina. Então é isso que acontece quando você fala mal dela. Você está se contaminando com a energia ruim dos erros que ela cometeu. Não deixe a vida da pessoa em paz. Siga a sua. Não fique naquela rodinha de amigos, fofocando, falando mal. De vizinha, de festa. Você chega na festa e fica lá, todo mundo costurando. Ora, fale bem da pessoa. Aí você vai dizer, ah, eu vou falar bem o quê, gente? Não acho nada de bom naquela pessoa. Sempre há. Todos nós aqui somos filhos de Deus. Todos nós temos coisas boas. É que a gente quer apenas enxergar as coisas ruins. Às vezes a pessoa tem dez coisas boas, cinco ruins ou, digamos que, nove ruins. Nove boas. E uma ruim a gente vai cair matando naquela ruim. Por quê? A mente coletiva da humanidade, a mente das pessoas está focada só naquela coisa ruim. Tem até uma história de um cara que ele costumava falar mal de todo mundo. Era aquela pessoa, assim, horrorosa. Falava mal, falava mal, falava mal. Ninguém gostava na cidade. Era um vilarejo, na verdade. Ninguém gostava dele. E nesta mesma cidade tinha um orador maravilhoso. Todas as pessoas que morriam, ele ia lá, dava aquele sermão maravilhoso, né? Falava bem das pessoas. E certo dia, quem morre? A desinfeliz pessoa. Aquele homem que falava mal de todo mundo. E um vizinho falou para o outro, duvido que alguém vai nesse inteiro. Por quê? É impossível. Ninguém gostava dele. A cidade inteira, gente, foi lá para ver o inteiro do desinfeliz. Aí, chegando lá, todo mundo um olhava para a cara do outro, né? Porque todo mundo curioso. Quem foi? Quem estava lá também? O orador. E as pessoas olharam para ele e falavam, Ah, ele não vai ter o que falar de bom dele, não. Não vai ter. Isso eu tenho certeza. Era o que eles pensavam. E o orador realmente ficou pensando no que falar da pessoa. Porque era uma pessoa aquela cri-cri, né? Eu acho que a maioria foi lá só para ver se ele tinha morrido mesmo e se ia ser enterrado. Porque como ninguém gostava, é assim, gente. As pessoas quando criticam muito as outras, a gente vai no enterro que é para ver realmente se ele se partiu. É só para conferir, tá? Não é para lotar o cemitério, não. Aí, o orador subiu lá, todo imponente, e falou. Ele assobiava muito bem. Viu? Ele tinha uma qualidade. Ele assobiava muito bem. Era a única qualidade que ele tinha. Mas ele conseguiu destacar essa qualidade no meio dos defeitos que todos estavam esperando que fossem expostos ali. Seja, então, como esse orador. Procure. Nem que seja uma qualidade sequer para falar da pessoa, mesmo que você não a veja. Para evitar que você se contamine e acabe voltando para você em forma de doença. Tá aí você com a boca toda ferida aqui. Inclusive, tem gente que fala tão mal das pessoas. O que que acontece? Duas coisas, inclusive. É falar mal e não agradecer a comida que causa ferida. Que dá câncer na boca. Com pessoas que têm feridas na boca, de pequenas até grandes, como o câncer. É falar mal dos outros e não agradecer o alimento. O alimento é vida, é sagrado. Sem um alimento não se vive. À medida que eu menosprezo, que eu reclamo, significa que eu não mereço. Mas eu sou obrigada a comer, não é isso? Porque sem comer eu não vivo. Aí eu como reclamando. Aquele alimento, em vez de me purificar, de vitaminar o meu corpo, ele vai contaminar a minha alma. Porque já veio com a energia ruim da ingratidão. Eu emanei aquilo. Por onde entra, também sai, né? Problemas no ânus, fístulas anal, hemorróidas, outras doenças aí no ânus, vão se manifestar. Por quê? Eu falei mal das pessoas ou eu digeri o alimento sem gratidão. Por onde ele entra, ele sai. Ele sai contaminando o meu organismo. Seja, então, uma pessoa de luz. Que onde passa as pessoas veem o seu brilho de amor. Aquela pessoa que, nossa, nunca vi essa pessoa falando mal de ninguém. Esse é um verdadeiro anjo de luz. Ou se as outras pessoas estão comentando, você vai lá, a gente não fala, deixa a vida de fulano. Deixa pra lá e começa a trocar o assunto. Ou fala que a pessoa tem um bom defeito. Ah, mas é uma boa mãe, uma boa esposa. Ou é um bom marido, ou não sei o quê. Pode não ser um bom chefe, mas olha, tem várias outras qualidades. Ela sabe mostrar a beleza das pessoas. E é isso. Porque a sua boca só fala, né? Porque o seu coração está cheio. Se está cheio de maldade pra falar das pessoas, porque o seu coração também só tem isso. Se os seus olhos só veem isso nas pessoas, porque o seu coração está cheio disso. É você que é assim, não é a pessoa. Seja uma pessoa que faça a diferença no mundo. Ou você vai pagar o preço. Não sou eu que estou falando. São as ciências. Não é Deus que está te castigando. Deus vai, mas é a vontade de Deus que eu estou com problema aqui ou ali embaixo. Ainda vai culpar Deus. Faz as coisas erradas, culpa Deus. Ah, mas é culpa do demônio. É outro que paga o papo. Ninguém, eu pelo menos nunca vi o demônio sair com uma arma ali apontando pra ninguém fazer nada. Se você está falando, é porque você é que não está se controlando e a maldade está dentro de você. E não no coração das pessoas. E não no coisa ruim, não em Deus. A gente tem sempre que procurar alguém pra culpar, pra tirar o nosso da reta. Porque é muito mais fácil eu culpar alguém do que eu me autoanalisar. É muito mais fácil eu ir pra uma igreja e pedir pra pessoa abençoar a minha roupa, uma vela, um sal, um crucifixo, um isso e aquilo pra eu me curar. Porque eu não tenho, eu não quero essa capacidade de me curar sozinha. Essa capacidade de compreender que eu estou maculando minha própria alma. Quando eu falo das pessoas, quando eu não sou um irmão digno, se eu não agradeço a Deus pelo alimento, se eu critico muito as pessoas, eu estou envenenando as pessoas. Eu estou me envenenando também. Por isso que é uma ciência, assim, difícil, né? Eu sei que muita gente está falando assim, ah, eu não acredito, por isso que eu estou falando. Ó, a outra coisa, né, que Albert Einstein diz, o cúmulo da ignorância é não aceitar a ideia das outras pessoas. Sabe por quê? Porque como eu não consegui entender, como eu acho muito difícil isso pra mim, então eu não aceito porque é muito mais fácil. Como é mais fácil eu ir em qualquer igreja e fazer isso, abençoar o objeto, opa, me curar, isso e aquilo, fazer lá, né? Pedir pro pastor fazer oração e eu fico ali tranquila, não vou fazer nada. Você vai melhorar o seu corpo, mas a sua alma vai estar sendo condenada. Você precisa melhorar a sua alma. Por isso que esses vídeos de psicologia, causas psicológicas, as doenças, é tão importante que eu estou falando. Porque cada parte do seu corpo está falando onde você está errando. E você sabendo disso, você pode melhorar e crescer como pessoa. Desejo a você aí que está do outro lado me assistindo, muita luz, muita luz mesmo no seu coração e nos seus olhos, pra enxergar as pessoas realmente com amor, com gratidão e como deve ser realmente vistas, como todos, sendo filhos de Deus. Realmente muita luz aí na vida de vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Compartilhem, dá um like aí se você gostou, ative as notificações, favoritize o vídeo. Curtam minha página no Facebook, Josioma Salviano. Um grande beijo, ó. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. As palavras têm a leveza do vento e a força da tempestade. Vitor Hugo Mais do que na força das palavras, eu acredito no poder das atitudes, na grandeza dos gestos, nas sutilezas das ações. Guarde seus dizeres para utilizá-los depois que fizer. Eles são apenas um complemento. Palavras, quando não nadam sincronizadas com nossos pés, não chegam a lugar algum. Não dizem absolutamente nada. É na coerência das ações que a gente se encontra e o outro nos reconhece. Fernanda Gaona A gente se encontra e 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 a gente se encontra. Amém.